Se você já estava indignado com o descaso e a incompetência do governo federal no Rio Grande do Sul, em como lidar com a tragédia e o uso dessa tragédia como palanque político, o que eu vou te falar agora vai elevar seu nível de indignação a outro patamar. Nós conseguimos, depois de uma articulação com o governo federal, com que deputados pudessem, de todos os estados do Brasil, encaminhar as suas emendas parlamentares para Rio Grande do Sul. Eu mesmo fiz um ofício encaminhando um milhão da minha emenda parlamentar aqui de Goiás para o Rio Grande do Sul e vários outros deputados fizeram. Eduardo Bolsonaro encaminhou dois milhões de reais para uma cidade lá no Rio Grande do Sul, assim como eu também, porque esse é o momento de focar em reconstruir o Rio Grande do Sul, em diminuir o sofrimento daquelas pessoas que estão lá totalmente abandonadas pelo governo federal. Então a gente manda dinheiro para os prefeitos, para que os prefeitos pudessem agir e salvar a população das suas cidades. Tudo bem, foi aberta uma janela, foi aberta essa possibilidade de enviar o dinheiro para lá. Ficamos sabendo agora que o Ministério da Fazenda, Haddad, Lula, PT, essa porqueira, disse que simplesmente não vai ser possível. Apenas quem tinha alocado verba para a União. O que é isso? Nós, deputados, destinamos 99% das nossas emendas para os nossos estados. Essa exceção poderia fazer com que o dinheiro que eu ia destinar para Goiás, por exemplo, pudesse ser enviado para o Rio Grande do Sul. O Ministério da Fazenda está agora falando que não, que não vai poder, que eles vão ver uma outra possibilidade. Pelo amor de Deus, inventando desculpas de burocracia para impedir que deputados, o PL já tinha juntado mais de 50 milhões de reais para enviar para o Rio Grande do Sul. E agora eles vêm com esse papo que não tem jeito mais. Isso é perverso, isso é um escândalo. Já estava tudo organizado, eu já fiz ofício, vários deputados já tinham feito ofício, eu já tinha avisado os nossos colegas do Rio Grande do Sul que essa verba iria chegar. Emenda especial, aquela emenda PIX que vai diretamente para o Caixa da Prefeitura. E agora eles estão falando que não vão poder fazer isso? O Ministério da Fazenda simplesmente dizendo, olha, infelizmente a gente não vai poder enviar o dinheiro para vocês do Rio Grande do Sul. Olha o estado que está no Rio Grande do Sul, olha a situação que aquelas pessoas se encontram. Eu, na minha opinião, gostaria de destinar 90% do que eu quero, da minha emenda, que é o que eu pretendo fazer nesse ano. Só que essas emendas só entrariam ano que vem. Nós estamos lutando para... Cara, isso é... É muita maldade. Eu vou te falar por que eles estão fazendo isso. Porque o governo não tem dinheiro. Essa emenda especial que teria que ser entregue agora, o governo simplesmente não tem o dinheiro, está quebrado, e aí está inventando essa desculpa de que, olha, pela burocracia e o sistema não vai ter como enviar. Inventando essa desculpa, já estava tudo organizado, já estava tudo preparado para ser enviado, só que o governo está quebrado, e aí não tem como passar o dinheiro para lá, porque não tem dinheiro em caixa. É por isso que as emendas, até dos nossos estados, a maioria está sendo bloqueada, não está sendo repassada, porque esse governo está quebrado. Aí eu te pergunto, como que um governo quebrado vai ajudar a reconstruir o estado do Rio Grande do Sul? Porque são dezenas e dezenas de milhões de reais que poderiam ser enviados diretamente para os prefeitos, associações para o Rio Grande do Sul, e não vai mais, porque o governo não quer deixar. O governo simplesmente está inventando desculpa para não deixar que isso aconteça. É uma falta, cara, isso não é nem falta de compromisso, isso é perverso. É perverso o que eles estão fazendo. Não querem deixar que os deputados contribuam, por quê? Porque não tem dinheiro em caixa. Puta, me desculpa, mas essa aí, essa aí para mim, é o cúmulo do absurdo do governo fazer um trem desse. O Haddad, o melhor, daqui a pouco aparece o Haddad tocando o violãozinho dele do lado da Daniela Lima na Globo News, e Cantanhade, ou aquela outra lá que perdeu as joias, e olha, eu entendo o sofrimento do pessoal do Rio Grande do Sul, eu perdi minhas joias, pelo amor de Deus. A outra lá falando que era fake news, que os caminhões não estavam sendo multados, foi provado que era verdade, mas querem prender todo mundo que fala isso agora. Enquanto o William Bonner, usando o exército para poder proteger ele lá, porque a Globo totalmente rejeitada, mas o exército fazendo, cara, está tudo errado. Me desculpa, mas está tudo errado. E a forma como eles instrumentalizaram o sofrimento, a tragédia dos gaúchos, colocou pau e pimenta lá, para ser o ministro da reconstrução do Rio Grande do Sul, um cara que foi incompetente na Secretaria de Comunicação, aí o Lula, para dar um pé na bunda desse cara, que só prejudicou o governo, que é ruim para caralho, está colocando ele no Rio Grande do Sul. Tipo assim, ele pegou o pior ministro, o mais incompetente ministro dele, e colocou no Rio Grande do Sul, para ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul. Aí o cara vai dar uma entrevista, e fala, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei de nada, eu não sei por onde começar, nós estamos perdidos. Pelo amor de Deus! Eu vou parar por aqui, porque quando eu estou nesse nível, eu sei que eu vou acabar falando coisas que eu me arrependo depois. Mas é um absurdo eles terem bloqueado, estarem atrapalhando o desvio de dinheiro para o Rio Grande do Sul. É um absurdo isso. O deputado federal Marcos Pereira, que é o presidente dos Republicanos, inclusive, é uma declaração dele que está repercutindo bastante. Ele disse o seguinte, nesta terça-feira, que ele apoia a votação do PL das fake news e da regulamentação da inteligência artificial. Essa declaração do Marcos Pereira foi dada em Nova Iorque durante um evento do grupo LIDE, comandado pelo ex-governador de São Paulo, o João Dória. O deputado disse exatamente o seguinte, que ele está comprometido para que as propostas em apreciação na casa possam avançar. Essas duas, inteligência artificial e o PL das redes sociais e o PL da censura. Essa fala do Marcos Pereira gerou muitas reações, uma delas é essa que a gente vai ver aí na sequência. O Misael vai colocar para a gente uma fala da deputada federal, Júlia Zanato. Ela foi até as redes sociais, compartilhou essa reportagem sobre a fala do Marcos Pereira em defesa da regulação das redes de inteligência artificial e escreveu, quem apoia o PL da censura não pode ser presidente da Câmara. Vamos comentar então? Deixa eu aproveitar que a Fabi e os Salles já estão por aqui. Antes de a gente entrar no assunto, dar uma boa noite especial para os amigos. Como é que está, Fabi? Bem-vinda. Olá, Vitor. Está puxado, né? O tranco está puxado. Eu venho falando isso impressionante como o pessoal está curtindo nos dar sustos e tratar o brasileiro como se fosse burro. Mas eu já aproveito e peço para você curtir, compartilhar, comentar, colocar no grupo da família, porque eu tenho certeza que você vai sair desse programa mais inteligente. Aqui ninguém vai fazer um ultraje à sua inteligência. Eu vou estar te ouvindo, constar, sobre essa fala aí do Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e por isso ela chama tanto a atenção. Não é mais um deputado defendendo o projeto da censura. É o presidente de um dos partidos que abriga parte considerável dos representantes da direita. Hoje é o partido, por exemplo, do governador Tarcígio, da senadora Damares, do senador Mourão. Como é que você viu essa declaração, consta? É, olha, Brown, de onde menos se espera é que não sai nada mesmo. O Brasil tem bastante partido e, ao mesmo tempo, nenhum partido de direita. Eu peço vênia ao deputado Ricardo Salles, meu amigo de longa data. Ele normalmente não tem papas na língua aqui no nosso programa, mas nesse assunto é claro que é mais delicado ele enfiar o pé na jaca ou na porta, digamos assim, sendo ele do PR. Mas eu vou falar aquilo que eu tenho certeza que todo mundo pensa. A gente não tem um partido. A gente aqui, eu digo os liberais clássicos, os conservadores. O Partido Novo melhorou muito quando conseguiu expulsar lá a turma do João Moedo. O PL teve um trabalho muito bem feito pela ala bolsonarista sobre a liderança do próprio Jair Bolsonaro para torná-lo mais à direita, mas ninguém acha que o Valdemar da Costa Neto representa o pensamento conservador no Brasil. E os republicanos a mesma coisa. Eu já estive com o Marcos Pereira algumas vezes. Eu já estive uma vez, inclusive, na casa do Flávio Rocha, ali cotado para ser o nome da direita, digamos assim, a terceira via para disputar a eleição. Ele estava lá, conversei com ele. Ele é alguém que tem algumas ideias alinhadas e tudo, mas representa muito mais essa ala meio indefinida ou alguns diriam fisiológica. E a gente está vendo que não adianta falar bancada evangélica como se houvesse aí uma coesão, como se houvesse, digamos assim, um denominador comum, sólido, para enfrentar as pautas ditas progressistas. Nem isso. Nem isso. A bancada evangélica. Se fosse a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada ruralista, não era para a gente perder quase nada. Então, o que o Brasil está do jeito que está? Na minha visão, porque existe uma ala enorme, indefinida, fisiológica, e que não está muito afeita a argumentos principiológicos, para falar bonito, com base em pilares sólidos da filosofia liberal, conservadora. Eles estão muito mais ali para onde aponta o vento ou para onde aponta a pressão de certos grupos de interesse ou, em alguns casos, não vou dizer de forma leviana em hipótese alguma que é o caso do Marcos Pereira, em alguns casos onde apontam as malas de dinheiro. Então, existe muito isso em Brasília, a gente sabe, a gente tem que ser realista, é o que é, não é o que a gente gostaria, e carece, a direita carece de um partido que tenha muito mais coesão, que vote 90% junto das pautas mais ideológicas. Isso não acontece, nem dentro do PL, nem dentro do PL, ainda mais do republicano, que você mesmo listou aí, o Brau, uma turma, o Mourão, o Adamares, o próprio Tarcísio, uma turma que é uma no ferro, uma no ferradura, de vez em quando dá uma decepcionada, são leais a Bolsonaro, mas nunca foram de direita, nunca tiveram uma trajetória como o Salles tem, de luta pelos valores conservadores há anos, não é verdade, não existe isso. Então, de novo, eu não espero tanta coisa deles, aí quando vem um negócio desse, eu sei que muita gente fica muito decepcionada, eu olho e falo assim, tá bom, era exatamente o que eu esperava. Ô Fabi, será que isso pode ter efeito prático mesmo? Pode ser uma alavanca para aprovação desse projeto? Porque ele tinha sido soterrado inicialmente, foi engavetado naquele primeiro momento, ficou adormecido. Mas será que agora, quando vem a público, por exemplo, presidente de um partido expressivo, republicanos, e manifesta apoio, pode ser uma má sinalização, uma sinalização de que esse projeto pode ganhar sobrevida, Fabi? Bom, pelo que eu vi, ao menos hoje, saiu novamente da pauta, o que é uma alegria para nós, porque a gente está cansado dessa canalice toda. Mas o Marcos Pereira não me surpreende também, igual o Constantino. Eu só queria entender, o Marcos Pereira, se podia nos responder, te juro, pode responder que se for honesto, eu repasso, se for desonesto, eu fico quieta. Mas, se for honesto, eu queria entender, o senhor é ligado à Igreja Universal, esse PL vai privilegiar a Globo, Globoplay. Por quê? Qual que é o interesse? Juro para você, não dá para fazer nem conta de coerência, se bem que eu não sei se dá para cobrar a coerência desse pessoal. e eu ontem fiz uma fala, vou repetir, todo político, dá para falar porque o Salles realmente não faz parte aqui do Republicanos, mas se ele fizesse, eu ia dar bronca nele também, mas todo político que permanecer no Republicanos com o Marcos Pereira agindo desse jeito, perderá meu apoio integralmente. Isso a gente precisa aprender, porque não dá para brincar com essa galera que está hoje rindo da nossa cara lá no Sul. Para quem está gostando do Leite, do Eduardo Leite, que o pessoal fala que é oposição ao Lula, tome-lhe. A gente está cansado de gente estar vestida de tucano. E o Marcos Pereira é isso aí. Então, se eu tiver algo honesto, estou à disposição. E você, Salles, como é que analisa esse posicionamento do Marcos Pereira? Será que tem um componente estratégico também, dado esse fato que a gente citou aqui no início, que ele é postulante à presidência da Câmara? Será que tem isso também na jogada, Salles? Como é que você interpretou? Veja, Abraão, eu acho que é só isso para falar a verdade. O Marcos Pereira está fazendo contra. Ele tem mais voto se aliando à direita, que é contra o PL da fake news, é contra esses projetos todos que restringem a possibilidade de você utilizar as redes sociais para debater assuntos. Não digo nem para fazer campanha. Fazer campanha é um aspecto da utilização das redes sociais. mas para fazer o que nós estamos fazendo aqui no YouTube, para fazer o que nós estamos fazendo lá no X, lá no Twitter, eu continuo chamando o X de Twitter, eu continuo fazendo no Twitter, no Instagram, onde quer que seja. Então, veja só, me parece que o Marcos Pereira, primeiro ali, um público, vamos combinar que aquele público do João Dória é o público da ciência, é o público pró-vacina, pró-não-sei-o-quê, anti-Bolsonaro e tal, assim, é eminentemente, ele está num local, aliás, a gente precisa sempre dizer o absurdo que são esses encontros internacionais, sobretudo com membros da magistratura, viajando por conta de empresa que tem causa nos próprios tribunais, mas isso é um outro ponto. Ele está fazendo conta, ele está falando para um público que gosta de ouvir esse tipo de coisa, que é o pessoal esquerda caviar, o caninho, como disse bem a Fabiana, e como disse bem o Rodrigo, é um pessoal de Folha Morta no Vento, entretanto, não é só para aquele público que ele está falando, ele está testando, na minha opinião, se ele tem mais chance de êxito ao se aliar com a turma que quer o projeto da fake news, ou se ele tem mais chance de êxito em ir contra o projeto da fake news e coisas semelhantes. É matemática. Quantos votos cada um desses grupos agrega a ele, Marcos Pereira, para tão sonhada, e ele tem uma verdadeira obsessão com isso, tão sonhada a presidência da Câmara dos Deputados. É importante lembrar que o PL, meu partido, cedeu a primeira vaga, a vaga de primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados na eleição da mesa em que elegeu Lira, nessa última eleição, justamente para que os republicanos apoiassem lá no Senado o Rogério Marinho. E eles ficaram com a nossa vaga da primeira vice-presidência, tanto que o Sostinus foi para a segunda vice, e não apoiaram o Rogério Marinho para a presidência do Senado. Então, é importante ter os aprendizados, lembrar um pouquinho que a turma joga um jogo que vale tudo. Essa história do fake news e todas as outras matérias que dizem respeito à restrição, à liberdade de opinião, liberdade de expressão, redes sociais, etc., são matérias inadmissíveis. como diz lá nos Estados Unidos, né, Rodrigo, é o deal breaker. Se puser esse tipo de coisa, se apoiar esse tipo de coisa, voto nosso de deputados da direita não vai ter de jeito nenhum. Pode fazer o gesto que for, chamar para jantar, oferecer vinho, fazer o que quiser. É como a turma corteja muito lá em Brasil. Mas não vai, não vai ter voto da direita, esquece. Então, me parece que talvez, e aqui também uma outra informação importante, ele já tenha percebido que o voto da direita ele não vai ter mesmo. Você se lembra que quando o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, lá no final do governo, ele foi um dos que disse absurdo, fugiu para os Estados Unidos. Falou uma coisa assim, eu não lembro se foi exatamente essa expressão, mas ele falou, ele fez um comentário depreciativo ao próprio presidente Bolsonaro, em razão do fato dele ter ido para os Estados Unidos. Então, talvez, não sei, não conversei com o Marcos, mas talvez, ele já antevendo que o voto da direita ele não vai ter mesmo, ele está fazendo gesto para a turma da esquerda, para a turma ligada lá, a Tucanada, o João Doria, etc., que ali, talvez, ele consiga os votos que ele pode precisar para concorrer com mais chance à presidência da Câmara. Eu acho que ele não tem chance nenhuma, mas enfim, é importante isso daí. E o último comentário, Brown, lembrar que, para os partidos, e para os políticos, porque tem políticos assim em todos os partidos, inclusive no meu, PL, para os partidos e políticos que não têm voto de opinião, eles querem fazer de tudo para anular o voto de opinião, porque com isso eles ganham mais competitividade eleitoral. por que que nós, deputados e senadores do voto de opinião, ficamos na frente, nas listas de voto? Por que que nós somos os mais votados? Porque nós temos as redes sociais e outros meios para divulgar o que a gente pensa. Essa turma não pensa nada, não tem conteúdo. Então, já que eles não têm, eles não querem que os outros tenham também. É uma forma deles nivelarem a eleição, e como eles têm mais acesso aos fundos partidários, eles ganham de outra forma. Então, é um jogo também eleitoral essa história da... Esse aqui é o tipo de coisa que só aconteceria no Brasil. Eu não conseguiria ver uma situação dessa se tornando realidade em nenhuma outra nação do mundo, a não ser no circo que virou o Brasil de agora. Lula escolhe o deputado federal Paulo Pimenta para cuidar da Secretaria de Comunicação, para ser o ministro da Secretaria de Comunicação, para ter ali a chave do cofre, para despejar dinheiro na Globo, na Estadão, Estadão Folha de São Paulo, na extrema imprensa brasileira e para divulgar as benfeitorias que o Lula faz, para manter a aprovação do Lula, para subir a aprovação do Lula. Paulo Pimenta, nesse quesito, foi talvez o ministro que mais fracassou num grupo de ministros fracassados, mas o resultado dele não poderia ter sido pior. Beleza. Paulo Pimenta é formado em jornalismo. Até que eu entendi, o Lula colocou um cara formado em jornalismo para cuidar da Secretaria de Comunicação. Foi um fracasso? Foi. Mas talvez a escolha no início não foi tão equivocada. O cara é jornalista, então ele cuida da comunicação. Depois se entendeu que ele é totalmente incompetente. O Paulo Pimenta hoje é a personificação, a representação do governo Lula. Incompetente, não sabe articular, não sabe falar e agora ele admite isso. O que piora tudo? Lula viu que o cara era muito ruim no que ele deveria estar fazendo, extremamente insatisfeito, mas como é amigo do cara, não podia simplesmente dar um pé na bunda dele. Então, deu aquela humilhada básica e colocou ele para ser agora o representante federal no Rio Grande do Sul. O que é isso? É como se o Paulo Pimenta agora passasse a ter muita autoridade no Rio Grande do Sul para cuidar da gestão da catástrofe, ignorando e desrespeitando o Eduardo Leite. O Eduardo Leite agora foi escanteado completamente e ele colocou o Paulo Pimenta. Isso é indecência, porque ele está fazendo campanha para o Paulo Pimenta para futuramente o Paulo Pimenta ser o governador do Rio Grande do Sul. Só que o Lula colocou um jornalista que não tem a menor experiência em gestão de catástrofe e de desastres naturais para cuidar do Rio Grande do Sul e ele foi dar uma entrevista. Paulo Pimenta foi lá dar uma entrevista para mostrar, para provar para todo mundo que ele tem a capacidade e que ele entende tudo e ele vai saber como resgatar o Rio Grande do Sul. Olha o resultado dessa entrevista. Será de guerra mesmo. Então, acho que é muito complexo. Eu acho que quando a gente fala do trabalho que eu estou falando, a gente não sabe nem para que lado você mexer. Eu estou mais ou menos assim no momento, cada hora aparece um problema novo numa área. Então, acho que eu tenho que tentar focar uma área específica e tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto em alguma área. não sei exatamente que área seria essa, mas se a gente pudesse pensar uma estratégia de uma ação para uma coisa e pudesse mobilizar um esforço para ajudar a resolver uma situação, seria muito importante. Meu Deus, o cara está completamente perdido, não faz a menor ideia do que ele está fazendo ali, tanto é que ele fala que meio desesperado, nossa, se pelo menos a gente pudesse pensar numa solução para uma coisa, só para uma, esse é o cara que o Lula escolheu para cuidar da gestão da catástrofe do Rio Grande do Sul. Cara, tem que ver de novo esse vídeo. Assista e presta atenção no olhar como ele está totalmente perdido. Olha que interessante, aparece aqui, ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E o que ele acabou de falar? Eu estou mais ou menos assim no momento, como? A gente não está sabendo em que lado se mexer. Meu Deus do céu. Eu estou mais ou menos assim no momento, mas parece um problema novo numa área. Então, eu acho que eu tenho que tentar focar uma área específica e tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto, uma área específica. Não sei exatamente se esse área seria essa. A gente precisa resolver uma área. eu não sei que área. Resolver uma coisa, eu não sei que coisa. Eu não sei que uma estratégia de uma ação para uma coisa. Só uma. Me ajuda, gente. Alguém dá uma ideia para resolver um problema. e poder se mobilizar um esforço para ajudar a resolver uma situação seria muito importante. cara, assim, é um escárnio isso, né? O cara ficou revoltado quando a população inteira denunciou o descaso do governo, a inépcia, a incompetência do governo, que são civil ajudando civil ali, empresários que estão se dedicando, as pessoas normais, e aí depois quer acionar a Polícia Federal para prender quem fala. Tipo assim, todo mundo que estava denunciando a incompetência dele, ele estava pedindo prisão. Ou a incompetência do governo, ele estava pedindo prisão. Assim, o cara está disputando com o Alexandre de Moraes mesmo. E aí agora foi expulso da Secretaria da Comunicação pela sua incompetência e o que ele ganhou de prêmio? Qual foi o prêmio que ele ganhou pela sua total, completa incompetência? Ele ganhou um cargo. Qual cargo? Ministro Extraordinário para a Reconstrução do Rio Grande do Sul. Ou seja, ele é agora o responsável para reconstruir Rio Grande do Sul. E como que ele chegou lá? Sendo incompetente na Secretaria da Comunicação. Cara, o Lula é o cara mais sem princípios e sem escrúpulos que existe no mundo hoje. Não tem encaminhamento. Eu acho que ele de castigo, ele está castigando o Rio Grande do Sul e o Paulo Pimenta colocando o Paulo Pimenta para cuidar do Rio Grande do Sul. Se não fosse bastante, já está enfrentando a tragédia natural, agora está enfrentando uma tragédia petista. Saiu agora. Paulo Pimenta sobre reconstrução do Rio Grande do Sul. A gente não sabe nem para que lado se mexer. Assista ao vídeo. Os presidentes já estão falando aqui de soluções de barracas, de estruturas com apoio das forças armadas, de saúde. Sim, cenário de guerra mesmo. Então, eu acho que eu muito compro, né? Eu acho que quando a gente fala do que eu estou falando, a gente não sabe nem para que lado se mexer. Eu estou mais ou menos assim, o Valdeiro. Agora faz um problema novo numa área. Eu acho que eu tenho que tentar focar uma área específica, eu tenho que tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto de alguma área. Não sei exatamente o que a área seria essa. Mas se a gente pudesse pensar o Brasil Atleta numa ação para uma coisa e pudesse mobilizar um esforço para ajudar a desenvolver uma situação, seria muito importante. Essas declarações ocorreram após Pimenta apresentar aos membros do Conselhão a gravidade dos danos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Curiosamente, ele sorriu na quarta-feira, 15 de maio, ao lado de Lula e outros aliados, enquanto assinava o termo de posse na Secretaria Extraordinária que comanda há três dias. Fica evidente que a situação no Rio Grande do Sul é preocupante há semanas e as palavras hesitantes do homem designado por Lula para liderar a reconstrução do Estado só reforçam a percepção de que o governo também enfrenta dificuldades na resposta à tragédia.